muito boa noite Brasil estamos chegando pontualmente 21 horas horário de Brasília são quatro da tarde agora um minuto aqui em San Diego sul da Califórnia nossa tradicional live das segundas-feiras hoje 14 de dezembro de 2020 nos aproximando das festas de fim de ano aliás desde já vocês por favor atentem muito para a situação de convites de festas de congraçamentos entre o pessoal das empresas e mesmo os congraçamentos familiares porque você sabe que o risco continua muito elevado principalmente aqui nos Estados Unidos onde estamos batendo todos os recordes no Brasil também vários países da Europa fechando a partir de amanhã como Alemanha Holanda Suécia Suécia pessoal exportando casos para outros países que não tem mais capacidade hospitalar e de UTI lembre-se o vírus não mudou o vírus é o mesmo a pandemia é a mesma nós é que mudamos no sentido de que estamos saturados de termos tolido nossa nossa liberdade nosso ir e vir nosso congraçamento humano essa história do isolamento social mais físico do que social como eu sempre disse a vocês nos bate fundo cala fundo na alma humana né nós fomos formados produzidos para termos esse relacionamento humano no em todos os momentos e todos os dias da nossa vida mas um pouco mais de paciência vacinas chegando como conversamos na outra live quem não viu outra live da vacina está convidado e segunda-feira passada está agora aqui no canal YouTube vocês podem participar ali olhar direitinho o que está acontecendo no mundo aqui nos Estados Unidos deixa eu colocar para vocês nós tivemos justamente a situação vamos tirar esse banner porque atrapalha um pouco na para vocês poderem enxergar melhor aqui é o slide então o que que aconteceu aqui começou a vacinação é esse não é o primeiro caso vacinado é uma moça como vocês estão vendo dentro de um hospital ela é uma enfermeira e ela está recebendo das mãos de uma outra enfermeira ou técnica de enfermagem a primeira injeção neste hospital aí sim isso eu acho que é na região de Chicago ali no norte dos Estados Unidos isso foi hoje pela manhã e está sendo distribuída então essa vacina da Pfizer-BioNTech da firma alemã que o pessoal achou muito interessante ter sido fundada por imigrantes na Alemanha e hoje ditando a nova tecnologia de vacinas pessoas aqui só fala nisso hoje em dia vários colegas meus de vários estados me escreveram estão muito esperançosos e as pessoas imaginam que a partir de março abril mais tardar maio a população geral já esteja recebendo também a vacina ou esse primeiro mês agora de dezembro ainda são praticamente 15 dias nós teremos 21 milhões de pessoas vacinadas para vocês terem uma ideia aqui nos Estados Unidos todos são profissionais da saúde e de primeiros socorros aqui está para nós nos lembrarmos para a live de hoje nós poderemos voltar a esse slide quando necessário quando tivermos perguntas uma vez que a live de hoje diz respeito a testes de laboratório eu já irei introduzir o nosso convidado especial da live de hoje aqui vocês têm então o tempo de evolução da doença já mostrei em outras lives a vocês mas para refrescar a memória vocês estão vendo aqui a situação de gravidade essa cobrinha preta que é a evolução da doença com sua severidade quanto mais passa o tempo o pessoal vai para a UTI vai para o hospital e a gravidade pode ser muito grande estágio um então desculpe que está tudo em inglês eu não tive tempo de traduzir a vocês mas eu explico aqui direitinho então no estágio um é infecção precoce vocês têm em azul tudo que é o vírus dentro do organismo humano fazendo o seu estrago e a partir da fase dois o vírus chega no pulmão começa algum grau de pneumonia de inflamação e aqui você tem então fase de resposta inflamatória no hospedeiro e aqui sim a coisa começa a complicar aqui não é mais o vírus que está atuando aqui sim é o sistema imunológico do indivíduo dando uma fase de hiper inflamação com bastante gravidade este outro gráfico é dos exames e nós vamos utilizar de acordo com a necessidade do nosso convidado especial de hoje que é meu grande amigo de muitos anos doutor Carlos Davi Bichara e meu xará mas o doutor Carlos Davi prefere ser chamado de Davi além de uma carreira militar brilhante o doutor Bichara não se contentou em fazer medicina fez biomedicina também portanto ele é médico e biomédico especialista em patologia clínica meu colega na especialidade e que é a medicina laboratorial ele é especialista também em saúde pública mestre e doutorando atualmente em biologia de agentes infecciosos e parasitários na Universidade Federal do Pará em Belém do Pará onde reside ele também é professor do curso de medicina da universidade local e é diretor científico do daquele que eu considero o melhor laboratório da região norte do país indubitavelmente que é o laboratório Amaral Costa grandes amigos tem no Amaral Costa já inclusive dei palestras em Belém do Pará é uma é uma tradição já do laboratório reunir os médicos da cidade e fazer no seu anfiteatro uma um sarau científicos que são muito apreciados e famosos na cidade não apenas de Belém mas atrai gente de Manaus atrai gente de Macapá atrai gente e certamente de outros estados ali da região então doutor Davi bichar professor doutor Carlos Davi bichar é um grande prazer ele ter aqui comigo palavras suas iniciais de saudação aos nossos ouvintes já são muitos que estão muitos que estão nos assistindo boa noite a todos os colegas que estão prestigiando esta live e eu queria te parabenizar Carlos por todo o trabalho que você tem feito desde o início da pandemia trazendo informações de qualidade convidando os colegas das mais diversas áreas sempre no sentido de atualizar eh os profissionais de saúde e a população em geral que é isso é mais importante também que no momento de uma pandemia né com todos os problemas que geram psicológicos sociais a gente ter pessoas que possam efetivamente trazer informações de qualidade doutor bichara eu devo retribuir o elogio e parabenizá-lo também porque o doutor bichara tem um secto de seguidores ex-alunos residentes pessoas que trabalharam com ele e que o seguem nas mídias sociais doutor bichara também desde o início da pandemia teve a preocupação de bem informar sobre ensaios laboratoriais e não deixar que fake news da área aparecesse de tal forma que apenas a informação correta sobre diagnóstico dessa doença ou fosse levada aos seus ouvintes aos seus seguidores então vamos deixar agora a lavação de seda de lado doutor bichara e vamos entrar direto na nossa live que é muito importante estamos com perto de 80 pessoas já no youtube e outras tantas no facebook em dois canais doutor bichara essa pandemia pegou o norte do país um pouco de na cinco pé esquerdo o que que aconteceu que belém do pará foi das primeiras capitais onde realmente tivemos problemas para o atendimento na área da saúde é perfeito como todo o brasil a gente sabia que a pandemia chegaria e não não houve uma preocupação é de se fazer uma preparação melhor do que a que foi feita nós tivemos o primeiro caso no pará no dia dezoito de março hoje nós estamos com duzentos e oitenta mil duzentos e setenta e setenta e duas pessoas infectadas e seis mil novecentos e noventa e oito óbitos ao mesmo tempo que no brasil nós estamos hoje com seis milhões novecentos e uma pessoas é infectadas e 181 mil óbitos então nós tivemos muita dificuldade estamos tendo no brasil ainda de retardar e parar a transmissão de prestar um atendimento de qualidade para nossa população e o que nós temos muito preocupados de acompanhar monitorar o impacto desta pandemia nos sistemas de saúde nos serviços sociais e nas atividades econômicas então nesse sentido é o pará em relação a diagnóstico todos vocês sabem que nós temos aqui o instituto evandro chagas e que é uma referência mundial então instituto evandro chagas a sua sessão de vírus respiratórios e de biologia molecular prepararam todos os profissionais de diversos estados foram 14 estados brasileiros que mandaram seus representantes aqui para belém para serem preparados para lidar com diagnóstico laboratorial da covid-19 e o nosso laboratório central aqui no brasil é os institutos de pesquisa e mais os laboratórios centrais de cada estado é que realizam as análises no setor público eles têm uma excelente estrutura e realmente fazem um trabalho de qualidade no início os laboratórios particulares tiveram muitas dificuldades porque obviamente não recebiam os insumos o mundo inteiro precisou simultaneamente do mesmo material e nós tivemos muita dificuldade e aí nós tivemos que trabalhar com diagnóstico clínico epidemiológico a tomografia auxiliou de sobremaneira neste momento era mais fácil fazer uma tomografia do que fazer um teste de laboratório um rt pcr por exemplo e nós aprendemos muito rapidamente como prevenir a infecção como diagnosticar e estamos aí lutando ainda sobre o tratamento e talvez agora a gente entre numa nova fase né e nós vamos discutir no final desta live doutor bichara falando sobre as dificuldades com rt pcr a transcritase reversa da reação de polimerase em cadeia que é o teste diagnóstico per se dessa infecção o teste do nariz como o pessoal resolveu chamar né e houve notícias ultimamente que chegaram inclusive aqui nos estados unidos que o governo brasileiro comprou milhares de testes ou milhões de testes e que ficaram estocados num aeroporto aí no centro do país isso é real o que aconteceu em termos da logística de distribuição já que eu sei de colegas que deixaram de fazer diagnóstico mandavam o paciente para casa em serviços de emergência inclusive em capitais do país pela justamente por não ter esse tipo de recurso à disposição e os testes parece que estavam estocados é isso é isto ocorreu realmente aliás nós não tivemos só este problema né é no início da pandemia é os laboratórios públicos eles não estavam preparados para atender a quantidade de testes que eram enviados então muitos testes ficaram dois três quatro dias sem serem processados e essas amostras foram perdidas então nós tivemos esse problema e agora tivemos essa notícia nacional todos os órgãos de imprensa publicaram essa dificuldade que nós tivemos aí dessa logística de distribuição dos rt-pcr nós sabemos que há uma dificuldade muito grande nos estados de oferecer no setor público no sui este teste então ainda hoje essa dificuldade continua não são todas as pessoas que têm acesso né mas nós temos que é minorar esta situação nós temos que entender que durante uma uma epidemia ou uma pandemia o diagnóstico clínico epidemiológico pode ser feito com muita tranquilidade e você através da clínica da epidemiologia e até para aqueles que fizeram teste de tomografia é você pode fazer o manejo deste paciente sem o teste de laboratório né isto aconteceu já em outras pandemias em outras epidemias que você não faz o teste de laboratório para confirmar se efetivamente aquele paciente está com a doença além do mais a gente precisa sempre falar isso e a gente falava eu falava que a gente podia ter até 29% de falsos negativos no rt-pcr os últimos trabalhos todos mostram que a sensibilidade do rt-pcr é de apenas 63% então significa dizer que a gente tem 37% aí e de falsos negativos então nós não podemos excluir a covid porque o rt-pcr deu negativo então é muito desculpa interromper mas é importante esse dado de 63% é um dado nacional brasileiro aqui nos Estados Unidos o pessoal chega a dizer que é 70% ou seja 30% de falsos negativos o pessoal está com a doença e mesmo assim o PCR aqui nos Estados Unidos dá negativo esse é um dado que eu peguei de um trabalho no Canadá mas aqui em Belém ou desculpa aqui no Brasil Brasil esta semana a sociedade brasileira de infectologia soltou uma nota técnica e eles falam que pode variar de 20 a 40% então esse é um dado nacional né é 20 a 40% e aí a gente tem que ter muito cuidado com isso falso negativo então a gente tem que ter muito cuidado com isto eu acho que o exame é importante mas não é tudo a visão a percepção do médico o atendimento dos profissionais de saúde de um modo geral eles têm mais valor do que às vezes um teste isolado de laboratório eu me lembro na China doutor bichar em janeiro ainda quando estava acontecendo a epidemia dentro do país houve um momento que eles não tinham mais PCR também eles não tinham como fazer diagnóstico e aí o governo central lá o ministério da saúde as autoridades enfim liberaram o diagnóstico oficial através de clínica mais tomografia e aí se vocês olharem inclusive aos nossos ouvintes as curvas de prevalência de covid na China lá em janeiro no início da pandemia vocês vão ver que um dia aparece uma espícula assim aparece um um salto lá para cima não é que naquele dia fizeram um monte de exames de laboratório no mutirão não é que naquele momento os pacientes foram diagnosticados como doutor bichara muito bem falou por alterações da tomografia bem características e pela clínica então doutor bichara essa situação está acontecendo ainda hoje em Belém ou já normalizou essa esse aspecto da PCR continua no setor público nem todo mundo tem acesso continua limitado hoje é só o laboratório central né mas os laboratórios da rede particular eles estão fazendo esses testes o grande problema também quando a gente fala fala nessa questão da positividade é o próprio material né material biológico utilizado no RT-PCR todos os trabalhos feitos na China mostram que o grande material aquele material que a positividade é maior é o lavado bronquial veolar e você teria aí 93% de positividade e o segundo material seria o escarro com 72% de positividade o suave nasal é só 63% o orofaringe 32% e as fezes 29% embora a gente não utiliza esses materiais de rotina por vários motivos né o lavado bronquial veolar pela dificuldade da coleta do material o paciente teria que estar internado a questão o que que é esse lavado bronquial veolar para os ouvintes entenderem doutor bichara é um procedimento que você faz né com é em âmbito hospitalar que você injeta uma solução fisiológica pela narina do paciente depois faz um aspirado e e esse material ele é muito rico é nas partículas virais é uma endoscopia do pulmão então é isso é uma endoscopia do pulmão vai aquela cobrinha do endoscópio entra pelo nariz ou pela boca em vez de para o estômago vai para o pulmão é isso exato então por exemplo material fezes a gente não utiliza mas tem vários trabalhos hoje mostrando que às vezes o paciente está negativo é num suave nasal mas está positiva as fezes às vezes ele diz até que as fezes positiva negativa primeiro e negativa por último então agora isso é pesquisa isso não é na rotina é imagina você está coletando esses tipos de materiais já existe o risco da contaminação do coletador né então quanto mais você manipular material diferente de armazenamento diferente você tem dificuldade é justamente por isso e você ampliar a possibilidade de as pessoas serem infectadas este é um problema então o material tem que ser bem coletado os chineses eles dizem que se o paciente a expressão deles se o paciente não não é lagrimar a coleta não foi bem feita então é preciso ser treinado para a coleta um dos grandes problemas do falso negativo é a coleta é o transporte é a má qualidade da amostra além de outras menos frequente que é a exilação viral e processos inerente ao próprio teste a própria metodologia então é isso que acontece por outro lado a gente tem tido outros testes por exemplo a OMS o próprio CDC já recomendam o teste de proteína viral doutor antes nós entrarmos no teste proteína viral o que o senhor está nos dizendo é o seguinte então nós temos que usar uma um processo de coleta com um profissional muito bem treinado no laboratório ou no hospital e que não só faça uma cosquinha na frente do nariz da pessoa mas sim que introduza até a cavidade lá no final tem que ser um pouco incômodo porque senão não lacrimeja né e a partir daí nós teríamos uma amostra mais bem digamos amparada em termos técnicos e o transporte e o processamento depois no laboratório que também são fundamentais eu lembro de uma marca aqui que inclusive foi colocada no início pelo CDC pelo órgão aqui americano de controle de doenças infecciosas e que bem no início da pandemia nos Estados Unidos só se podia utilizar esse teste do CDC aqui e esse teste dava tudo falso positivo porque ou tudo falso negativo agora já nem me lembro mais porque são muitos meses atrás o fato é que em 15 dias tiraram do mercado o problema era no líquido de conservação onde o suave aqui da ponta do cotonete ficava no tubinho até chegar no laboratório aquilo ali estragava a amostra ou seja é fundamental exatamente isso é tão interessante que no no imperial colégio de Londres quando eles fazem um RT-PCR eles pesquisam três coisas juntas primeiro a qualidade do material tem célula no material você precisa ter célula o vírus está ali se multiplicando então é primeira o material servia ou não servia segundo o teste é detectado não detectado é positivo ou negativo e terceiro é eles faziam logo o teste do RNA subgenômico ou seja é presença do RNA subgenômico o paciente está transmitindo a a Covid-19 a ausência ele não está transmitindo quer dizer é aquele paciente que já foi recuperado e o teste do RNA subgenômico dele é negativo porque ele não está mais transmitindo esse é o grande teste para saber se tem transmissão ou não só que isso não é feito de rotina você precisa de laboratório especializado de expertise então nós não fazemos isso de rotina no Brasil nem sei se faz nos Estados Unidos não é só pesquisos de rotina é provável que não faça é só pesquisa o que para os ouvintes entender o que que significa o RNA subgenômico é um teste que detecta a fita negativa genômica do vírus que ele indica a replicação então são as moléculas subgenômicas de polaridade negativa esse RNA subgenômico viral ele é transcrito apenas em células infectadas e ele não é empacotado em células infectadas e ele não é empacotado em vírus então a presença dessas células ativamente infectada significa que a pessoa está transmitindo e se for ausência ele não está transmitindo certo doutora Bichara para nós temos uma ideia bem clara do nosso pessoal aqui nós estamos falando dessa fase bem inicial aqui onde começa os sintomas né no dia zero porque antes disso praticamente ninguém faz exame aqui porque o pessoal está assintomático nessa fase aqui ou existe algum tipo de subgrupo talvez em pesquisa doutora Bichara onde é feito o PCR em assintomáticos é o que eles fizeram é o que eles fizeram é teve uma pesquisa feita num país asiático é muito interessante eles pegaram todos os residentes do hospital aqueles que estavam trabalhando e faziam diariamente o RT-PCR diariamente e esses pacientes é alguns começaram a ter teste positivo e eles continuavam acompanhando esses pacientes então eles viram sem sintomas sem sintomas sem sintomas qualquer era o residente era o residente que estavam trabalhando no hospital em Singapura isso em Singapura então eles tinham teste suponhamos do dia primeiro do mês do dia dois do dia três do dia quatro no dia quatro o paciente esse esse residente apresentava apresentava sintomas e aí ele tinha um teste desse cidadão do dia primeiro já positivo quatro dias antes de apresentar os sintomas e aí o trabalho variou entre um e quatro dias antes da apresentação dos sintomas ele já tinha um teste positivo de RT-PCR então existe essa possibilidade de você detectar o paciente ainda como assintomático que esse seria o grande o grande objetivo se nós pudéssemos ter o resultado desses pacientes conseguir rastrear os assintomáticos e isolar né mas é impossível né mas é impossível a gente fazer isso pelo menos em hospitais talvez fosse o ideal né porque nós pegaríamos as pessoas nesta fase aqui ainda sem sintomas mandaria para casa o médico residente a enfermeira o técnico de laboratório quem for assinar e eles já não estariam espalhando inclusive para outros pacientes em alas que não teria covid no mesmo hospital é que aí é que aí é que é o grande objetivo né você diagnosticar isolar rastrear contato e fazer o manejo do paciente é isso quem fez muito bem foi a nova zelândia é a nova zelândia fazia o diagnóstico fazia o rastreamento fazia o teste dos contactantes e isolavam então parece que até agora foi o país que melhor lidou com o manejo da pandemia interessante né então nós estamos falando nessa fase 1 aqui fase inicial e aqui o grande teste é o teste da reação de polimerase em cadeia o dito teste de PCR algum outro teste aqui nos auxiliaria também que fosse mais rápido do que o PCR doutor Bichara porque um problema que eu tenho visto em pessoas que até eu tenho atendido por telemedicina com covid e tudo a gente pede o exame e ele não vem aqui em 24 horas ou mesmo 48 horas leva 5 6 dias a gente acaba tratando pela parte clínica mesmo como falaste né e pela tomografia qual é o teste que seria mais rápido para se fazer nesta fase que seria diagnóstico doutor Bichara a CEFEID que é uma empresa eles lançaram um teste de RT-PCR rápido esse é um teste de RT-PCR mas que ele sai entre 40 e 50 minutos e que tem a mesma sensibilidade do RT-PCR tradicional esse RT-PCR tradicional tem vários protocolos cada laboratório utiliza um protocolo diferente um outro TERT que está sendo muito utilizado no Brasil a gente chama TERT molecular rápido da ABOT a ABOT lançou isso nos Estados Unidos no primeiro momento o governo dos Estados Unidos comprou toda a produção esses TERT não saíram dos Estados Unidos no início e depois agora já chegaram no Brasil há algum tempo é um equipamento pequeno portátil pode ser levado a qualquer lugar você trabalha com fluidos respiratórios e é sensacional porque o TERT positivo demora 5 minutos o TERT negativo 13 minutos o grande problema você não pode fazer exame em escala o aparelho recebe um exame de cada vez você faz um paciente o segundo ou seja, cada TERT vai demorar 5 ou 13 minutos mas este TERT e a gente tem expertise porque a gente está trabalhando com ele além do RT-PCR tradicional a gente está trabalhando com este TERT ele é muito bom em pandemia embora ele tenha uma sensibilidade menor do que do RT-PCR ele tem altíssima especificidade ou seja, ele positivo é positivo e está fechado o diagnóstico em uma pandemia é melhor você ter um TERT menos sensível hoje do que um TERT mais sensível amanhã quando eu digo amanhã dois dias, três dias quatro dias para sair um resultado e que às vezes não tem mais sentido quando sai e outra coisa também interessante é que existe o TERT de proteína viral que pode ser feito neste período e hoje já está recomendado tanto pela OMS como pelo CDC o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos eles recomendam o TERT viral de proteína viral TERT de antígeno e que eles dizem que é interessante porque você não precisa de laboratório você faz, como vocês chamam aí ponto de contato vocês fazem onde o paciente está na clínica, no hospital, na rua em qualquer lugar e é um TERT de fluidos respiratórios também tem menor sensibilidade mais alta especificidade então é um TERT que pode ser utilizado além do mais, aqui no Brasil desenvolveram também vários grupos um grupo de São Paulo desenvolveu TERT por sequenciamento de nova geração então, TERT que você faz em escalas você faz 1.536 TERT num dia um outro grupo em São Paulo desenvolveu o TERT por proteômica então, também utilizando espectrofometria de massas você consegue fazer 1.500 TERT por dia tem o TERT chamado RT-LAMP que é o TERT que você utiliza escarro com resultados rápidos também, 30 minutos e é uma amplificação isotérmica que é a metodologia então, existem essas possibilidades mas, na prática o que nós temos feito aqui é o RT-PCR tradicional o RT-PCR rápido o TERT molecular e o TERT de antígeno então, nós utilizamos na nossa região aqui esses quatro TERT embora existam existam outros TERT para o diagnóstico da COVID aguda então, o que a gente tem que saber é quando fazer esse TERT a recomendação é do primeiro ao sétimo dia do início dos sintomas e a outra coisa é assim o contactante e essa é uma questão a pessoa teve contato quando fazer o TERT que dia eu vou fazer o TERT então a recomendação hoje são duas uma é se esse paciente não puder fazer TERT ele teve um contato com uma pessoa infectada mais de 15 minutos ele vai ficar só 10 dias em isolamento não mais 14 e se ele não apresentar nenhum sintoma ele sai no décimo dia a outra possibilidade é se ele tiver acesso a um TERT de RT-PCR ele vai fazer o TERT entre o quinto e o sétimo dia do contato se esse TERT for negativo ele sai no sétimo dia então, ele vai ficar só 7 dias fica só 7 dias de quarentena isso se o TERT for positivo ele vai ficar 10 dias a partir da data do TERT então, essa é uma uma mudança que houve achei interessante a grande maioria tinha dificuldade de ficar até 10 dias mas não é só interessante é porque todos os trabalhos que fizeram com culturas virais as culturas eram positivas até o sétimo, oitavo dia você sabe disso eles fizeram pareado cultura viral e RT-PCR primeiro, segundo, terceiro, quarto chegava no sétimo, oitavo dia o RT-PCR às vezes até continuava positivo mas a cultura viral já era negativa e por isso até que o CDC baixou este isolamento para 10 dias na grande maioria dos pacientes sabemos que ainda há uma recomendação para os pacientes imunocomprometidos estes devem ficar até 20 dias de isolamento ou de quarentena seja lá o que for e excepcionalmente a critério do médico assistente você poderia fazer um teste de RT-PCR dois testes em dois dias consecutivos para dar alta para este paciente esse é critério médico a maioria hoje não realiza mais o teste esse era o critério inicial aqui principalmente para os trabalhadores do setor saúde pessoal de hospital que estava em quarentena em casa para voltar ao trabalho eu tinha que fazer dois testes PCR negativos com intervalo de 24 horas os dois sendo negativos eles poderiam retornar ao trabalho doutor Bichara assim um outro dado interessante sobre o que falaste que são essas normativas novas aí do do CDC do centro de controle de infecções eles estimam que trazendo de 14 para 10 dias eles vão perder vai se perder apenas 1% dos casos então do ponto de vista de saúde pública é plenamente satisfatório assim foi considerado e por isso essas novas regras de 7 dias com PCR negativo ou 10 dias com a clínica a pessoa não tendo sintomas e mesmo sem o exame de PCR eu gostaria de perguntar do ponto de vista prático nos hospitais de Belém nos laboratórios como é que se fez com o pessoal que trabalha na rotina os técnicos de laboratório as enfermeiras os próprios médicos houve essa preocupação de testar de medir temperatura de perguntar por sintomas se fez algum tipo de triagem antes das pessoas entrarem no trabalho ou simplesmente as pessoas que tinham sintomas que realmente foram consideradas a grande maioria dos serviços de saúde aqui eles tiveram essa preocupação era comum a gente ver a medida de temperatura afastando os profissionais que tinham algum sintoma então eles tiveram toda a assistência na grande maioria testando esses profissionais no início ainda houve como em todo o Brasil houve muita confusão por causa dos testes rápidos então naquele momento se achava que você podia fazer um teste rápido quando eu falo teste rápido não teste viral o teste de anticorpos o teste por imunocromatografia que esse foi o maior desastre na covid-19 aqui no Brasil eu posso lhe dar dados de hoje até hoje a Anvisa através do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde analisou 266 testes rápidos diferentes de fabricantes diferentes e 121 foram reprovados não conforme dando um total de 40,74% qual é o grande problema aí? é que isto foi pós-mercado ou seja os testes estavam sendo utilizados na população brasileira e a partir daí nós tivemos uma infinidade de resultados falsos positivos falsos negativos e que eram exatamente testados em vários locais em hospitais clínicas os profissionais de saúde não tinham acesso ao teste de RT-PCR e iam fazer esses testes sem qualidade nenhuma e nós fomos talvez o último país e eu lembro hoje que quando nós fizemos a primeira live junto em março quando eu comecei a falar nos testes você disse era bichara ninguém usa isso aqui eu lembro como se fosse hoje você disse olha esses testes ninguém usa aqui nos Estados Unidos e eu lembrei disto agora é interessante que esses testes no Reino Unido eles chegaram a comprar 2 milhões de testes rápidos da China inclusive custou 20 milhões de dólares e a universidade de Oxifor reprovou todos eles eles não foram utilizados na Espanha compraram 640 mil testes rápidos e a sensibilidade deles lá foi de apenas 30% e foram devolvidos na Itália eles foram repletos de risco para a população por falso positivo falso negativo resultados que não batiam com clínica nenhuma má decisões médicas foram tomadas né vários pacientes saíram do isolamento porque tinha um teste negativo mas estavam infectados vários profissionais de saúde saíram da linha de frente porque tinha um teste positivo mas não estava infectado falso positivo isso criou um problema muito grande para a gente e nós não estamos falando é interessante quando a gente fala teste rápido a gente não é contra teste rápido a gente é a favor de teste de qualidade então o que nós temos hoje de teste rápido para hepatite B hepatite C HIV sífilis são excelentes qualidades são tertes confiáveis que todas as vezes que a gente tem um teste rápido que vai para o laboratório confirma-se mas esta geração de teste rápidos para covid-19 aí os dados não mentem quando a Anvisa reprova 40% quase a metade isso é muito sério e também as pessoas não entenderam que não é por ser teste rápido que qualquer pessoa pode fazer e que você pode fazer em qualquer local a gente pode fazer um teste rápido usando sangue total coletado com a DTA usar o soro usar o plasma usar a punção digital então são quatro materiais biológicos e todos os trabalhos que foram feitos mostrou que o soro é o melhor material para se fazer um teste rápido e quando se comparava usava soro usava sangue total do mesmo paciente você tinha resultado discordante mesmo paciente o mesmo teste além do mais a quantidade do material que você utiliza a gota do sangue a gota do reativo a temperatura que você está realizando o teste a umidade do local tudo isto altera o resultado então não é tão simples olha vai ali fura o dedo e faz um teste rápido eu evito chamar aqui às vezes a pessoa é o teste de farmácia não é teste de farmácia o teste rápido pode ser feito em laboratório também então não é problema nenhum de farmácia não é problema nenhum de laboratório aqui no Brasil Carlos foi feito até imposto de combustível né em plena crise as pessoas botavam uma tenda imposto de combustível e estavam fazendo o teste rápido então nós sofremos muito porque quando o Tetros Adhanom diretor da OMS disse aquela frase né testar 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 talvez aqui no Brasil entenderam que era teste rápido quando ele estava se referindo a teste viral a RT-PCR e até hoje ontem eu fiquei surpreso ontem não desculpe sexta-feira eu recebi o e-mail de uma deputada federal que ela estava apresentando um projeto em Brasília para que os planos de saúde os planos de saúde fossem obrigados a pagar os testes rápidos quer dizer os sorológicos e rápidos e não tem nenhum sentido não precisa a a ANS agência nacional de saúde já tem lá a obrigatoriedade dos planos pagarem o RT-PCR e anticorpos somente IgG ou anticorpos totais acertadamente tiraram IgA e IgM que no primeiro momento eles foram obrigados por uma medida eliminar de um juiz depois eles conseguiram caçar eliminar reuniram com as sociedades da área as sociedades que representam as análises clínicas no Brasil e colocaram a casa no lugar ou seja nós só vamos fazer anticorpos totais e IgG e o RT-PCR então é um retrocesso a gente querer que os planos de saúde paguem testes rápidos que não tem significado nesta pandemia quando eu digo não tem significado não tem significado no manejo da pandemia eles têm alguma finalidade? Tem vamos falar depois quais são as finalidades desses testes eu desde priscas eras já há muitos meses vinha falando sobre esses testes sorológicos rápidos baratos porém sem qualidade nenhuma quando me abriu os olhos quando o ente estatal federal da Austrália devolveu esses testes e não apenas fez isso eles emitiram uma nota oficial que saiu inclusive publicada para todo mundo eu disseminei essa informação já isso foi lá por março e estava nas lives aqui do canal do youtube justamente indicando a população para não fazer esses testes porque também não havia uma pessoa por trás um técnico um médico competente para interpretar os resultados primeiro que os resultados não eram fidedignos como o doutor Bichara bem falou e segundo eu recebi várias consultas por telemedicina de famílias inteiras que foram testar sem sentir nada inclusive doutor Bichara e os resultados foram os mais dispares possíveis a esposa com IgM positivo uma criança que não sentia nada com o total positivo o marido não tinha nada deu tudo negativo como se interpreta um exame desse eles não tinham contato com ninguém eles estavam na praia há um mês isolados então só para dar um exemplo que eu já dei aqui também mas vários outros aconteceram e mais recentemente também eu fiquei com os meus parcos cabelos em pé doutor Bichara quando eu soube que se fazia esse tipo de teste aí no Brasil em qualquer esquina então eu acho que nós podemos ir adiante doutor Bichara e falar agora dos testes sorológicos que são aqueles que de fato tem um papel em identificar e deixa eu colocar agora aqui na tela em identificar esta fase onde já existe uma diminuição do vírus e começa e começa a resposta do organismo vamos colocar aqui o outro gráfico aqui nós estamos falando do PCR que é a parte amarela são os primeiros dias que vocês veem aqui dia 0 até o dia 4 5 que nem o doutor Bichara muito bem falou nós temos já o PCR positivo aquele exemplo dos médicos residentes por exemplo pessoas sem sintoma começam os sintomas então está aqui início de sintomas no dia 5 da infecção então aqui é o período de incubação agora o PCR começa a diminuir e nós conseguimos fazer alguns testes porque já começa a aparecer a IgM e em verde aqui a IgG doutor Bichara aqui a partir do décimo dia quinto dia décimo quinto dia onde nós colocaríamos aqui os testes sorológicos de laboratório perfeito veja bem esse é um questionamento interessante do ponto de vista médico teoricamente eu poderia dizer com toda propriedade que na hora que eu tenho um paciente que eu fechei o diagnóstico com RT-PCR ou o diagnóstico sindrômico ou o diagnóstico através da tomografia ou seja eu tenho um paciente com Covid-19 teoricamente eu não precisaria fazer nenhum outro teste para este paciente não precisaria fazer anticorpo nenhum por quê? por vários motivos primeiro desde o início da pandemia a Organização Mundial da Saúde já dizia em relação aos anticorpos os pacientes terão uma resposta fraca moderada tardias ou ausentes então primeiro ponto alguns pacientes não vão ter anticorpos segundo alguns pacientes vão ter tardiamente então ele vai fazer no sétimo oitavo décimo dia vai dar negativo e como deu negativo ele não faz mais e ele nem sabe se ele teve terceiro quem desenvolver uma IgG um terço deles vai perder essa IgG com 90 dias e os outros vão perder com 150 180 ou seja todo mundo vai ter uma IgG negativa mais na frente então eu ter uma IgG hoje significa apenas uma coisa que a pessoa foi infectada e produziu anticorpos a gente não pode dizer que ela tem imunidade mas é um direito de todas as pessoas e todos querem saber se tem ou não tem IgG e aí eles nem utilizam anticorpos totais que é um excelente teste querem saber da IgG embora o Ministério da Saúde aqui recomenda fazer a partir do sétimo ou oitavo dia a OMS recomenda a partir do décimo primeiro dia fazer anticorpos na prática pelo que nós estamos acompanhando vivenciando todos os dias e fazendo trabalho como nós fizemos com 200 pacientes com Covid a gente está recomendando assim olha faz após o décimo nono dia vigésimo dia décimo nono vigésimo é ideal a chance de um falso negativo é muito pequena então quando a gente diz 19 20 dias nós estamos aumentando a chance desse teste ser positivo nós estamos excluindo aqueles pacientes que tem uma resposta mais tardia lembrar também que o idoso o imuno comprometido a resposta é mais lenta ou não tem então nós podemos ter problemas aí bem então nessa situação quando é que a gente recomenda mesmo fazer um teste sorológico nós temos algumas situações que é obrigado a fazer o teste tipo paciente quer doar sangue plasma convalescente ele teve Covid se recuperou e ele quer ajudar uma pessoa que está doente então ele precisa ter uma IgG e até um título acima de 1 para 80 não pode ser um título muito baixo este paciente tem que fazer IgG eu posso fazer uma IgG com paciente que não teve acesso a um RT-PCR e eu quero fazer um diagnóstico tardio que eu posso utilizar um paciente que teve uma RT-PCR não detectado eu também posso utilizar uma IgG um caso muito interessante é a síndrome inflamatória multissistêmica da criança ou do adulto que hoje também já está bem consolidado então nestes casos que é uma reação tardia eu provavelmente não vou ter RT-PCR detectado nestes casos eu faço uma dosagem de IgG e também como eu falei uma suposta imunidade ele quer saber se tem IgG é um direito dele fazer embora não vá responder se ele tem ou não imunidade a gente precisaria fazer testes de neutralização para ver se realmente esses anticorpos são neutralizantes ou não e também Carlos para vigilância de prevalência saber quantas pessoas foram infectadas num bairro numa cidade num estado eu posso trabalhar com a IgG ou com anticorpos totais alguns países eu vi por exemplo recentemente em Portugal a cidade de Cascais eles estão fazendo rastreamento de toda a população com anticorpos totais interessa saber se foi infectado ou não foi então nesse sentido anticorpos totais é bem interessante mas anticorpos totais de qualidade não é com função digital que nós temos também os testes rápidos para anticorpos totais que só dá o resultado reagente ou não reagente mas nós temos anticorpos totais feito em laboratório por quimiluminescência utilizando a proteína spike e que isso te dá uma sensibilidade bem maior ao teste e você então faz um rastreamento bem interessante da população pessoal duas lembranças aqui a primeira façam o seu exame principalmente do ponto de vista da sorologia e GG e outros se for indicado pelo seu médico não apenas pela prescrição médica mas façam em laboratórios porque ali vocês poderão ter a chance de ter a interpretação podem falar com o diretor técnico podem ver as observações que o laboratório coloca abaixo do resultado no laudo e depois é claro vocês podem falar com o seu médico se vocês fizerem esses testes rápidos vocês se arriscam apenas a perder o seu dinheiro não há qualidade não há acurácia e não tem ninguém para interpretar esse exame que na verdade muitas vezes é interpretável se é que essa palavra existe doutor Bichara porque são exames que podem dar qualquer resultado então isso ficou bem claro para vocês eu imagino a segunda mensagem o doutor Bichara falou sobre Portugal adoramos Portugal doutor Bichara e eu eu sei que já esteve várias vezes lá também eu vou ter o prazer de receber uma colega nossa médica de Lisboa nesta sexta-feira faremos uma live direto de Lisboa meio dia horário do Brasil doutor Bichara já fica convidado desde já doutora Maria José ela é CEO de um laboratório dos mais importantes lá da Terrinha e ela vai nos contar sobre a epidemia em Portugal em Lisboa particularmente e também a experiência dela com o laboratório na epidemia de Covid-19 eu peço desculpas aos ouvintes que nós não iniciamos ainda as respostas às perguntas que nós vamos passar a fazer a partir deste momento vocês podem colocar por favor as observações as perguntas nós tínhamos que dar os detalhes assim os principais para vocês sobre testes diagnósticos e testes sorológicos e situá-los em relação à evolução da doença em cada paciente eu vou colocar o primeiro a primeira observação e pergunta do Luiz Vitório que pergunta apenas para deixarmos isso bem sedimentado doutor Bichara como devemos interpretar os resultados positivos sorológicos após o oitavo dia sorológico eu tenho como deve ou PCR eu não sei se queres falar sobre PCR depois do oitavo dia ou sorológico não está sorológico aí é interpretar os resultados positivos após oitavo se for um RT-PCR ainda pode ser infecção né se for sorológico é muito difícil a gente saber porque uma IgM por exemplo pode sumir com 21 dias pode sumir com 30 mas nós temos pacientes com 2, 3 meses com IgM reagente e não significa dizer que ele está infectando alguém que está transmitindo porque a gente não mede período de infectividade ou transmissibilidade com teste sorológico então até o oitavo após o oitavo dia um RT-PCR detectado ainda pode ser a doença até porque alguns autores falam que a gente pode fazer um RT-PCR do primeiro ao décimo a grande maioria do primeiro ao sétimo então aí a gente tem que a gente não interpreta teste sem o paciente do lado então eu precisaria ter esse paciente do lado para saber se ele tem sintomas se não tem de mais algumas informações para poder interpretar corretamente este teste perfeito e sobre a IgM qual a melhor interpretação para IgM na segunda janela existe consenso sobre o tempo de permanência da IgG bem IgM para esta pandemia IgM e IgA do ponto de vista do paciente a gente não tem levado em consideração ela não tem ajudado porque não serve para diagnóstico de covid aguda ninguém dá diagnóstico de covid aguda usando IgA ou IgM e por outro lado essa IgA e IgM ela pode aparecer até no quarto dia às vezes juntas às vezes a IgG aparece primeiro e com 21 30 dias na grande maioria dos pacientes a IgM some porém nós temos pacientes aqui na prática acompanhando que dois meses três meses ainda tem IgM e isso não tem problema nenhum ele completou dez dias do isolamento dele ele está liberado para sair do isolamento para voltar ao trabalho ninguém leva consideração IgM e IgG para tomada de decisões nenhuma perfeito eu tenho uma pergunta aqui deixa eu subir novamente porque eu tenho alguma dificuldade às vezes de colocar aqui do Luiz Vitória colocamos já aqui a Luna pergunta eu vou pegar essa doutor Bichara é como falar para não reunir familiares no Natal estamos mantendo afastamento já a outra parte da família não como ser educada sem magoar eles preocupada com reunião da família acho que vocês tem que conversar vocês sabem que o afastamento o uso de máscaras lavar as mãos é o indispensável existem várias publicações inclusive nos jornais na mídia impressa aqui nos Estados Unidos na Espanha talvez até no Brasil eu ainda ontem eu difundi uma dessas publicações do Eu País com meus familiares e outros colegas justamente colocando a maneira de se conversar com as pessoas que seria dizendo dos riscos que acontecem hoje em dia vocês sabem que eu tenho batido nessa tecla desde o início da pandemia essa é uma doença em que os pais acabam matando desculpe os filhos acabam matando os pais os netos acabam matando os avós é uma dura realidade são palavras duríssimas eu reconheço mas é o que nós temos visto acontecer em famílias inteiras então vocês conhecem essas histórias do vovô e da vovó falecendo até no mesmo dia e isso não vem pelo ar isso vem porque as pessoas que estão fazendo quarentena em casa no caso essas pessoas com fator de risco recebem a visita de familiares mesmo assintomáticos inclusive netos em terra e idade e que passam a doença essas pessoas então é uma situação em que apenas conversar será talvez não o suficiente mas pelo menos vocês ficam com a consciência tranquila de que nessa situação vocês estão confiando na ciência e não estão confiando no acaso e essa é a condução que tem sido feita também nos países europeus eu vi recentemente um discurso da Angela Merkel da Alemanha dizendo exatamente isso esse Natal é você sozinhos em casa aquele núcleo familiar que já vem convivendo todos esses meses no mesmo teto e não com convidados com amigos com festas com ceia de Natal etc isso é para o ano que vem nós não queremos que este seja o último Natal o último o último jantar de ano novo que a vovó Maria e o vovô João tenham em casa com vocês e além da culpa que isso pode gerar depois então eu acho que isso é muito importante essa pergunta é ótima eu inclusive vou fazer o seguinte eu vou colocar uma tradução desse artigo do Eu País doutor Bichara no clube covid-19 no clube reuma do facebook e aí vocês podem ter uma noção melhor eu coloco o link ali direitinho vocês podem ler em espanhol e realmente é muito importante eles ilustram como é que se dá a transmissão a partir de uma pessoa assintomática para uma família inteira e muitos dos membros dessa família podem vir a falecer dali a 14 15 30 dias no máximo no MUTEI sem poder ver os entes queridos sem poder abraçá-los é muito triste mas infelizmente nós estamos nessa situação eu tenho uma pergunta aqui sobre vermetina não é o nosso tema eu vou tratar disso numa próxima live vamos adiante aqui doutor Bichara não sei se quer complementar esse meu comentário doutor Bichara sobre festas eu acho o seguinte eu ouvi uma frase agora de um colega aqui no Brasil ele disse assim nós estamos com mais medo agora de ser infectado dentro de casa do que fora no primeiro momento as famílias ficaram todas em quarentena e agora os jovens começaram a sair frequentando festas e uma série de coisas e com isso mais jovens estão sendo infectados né obviamente que aumentou a testagem também aumentou o número de positivos passamos a entender melhor essa imunidade pré-existente melhorou o manejo do paciente melhorou a gestão mas nós temos problema as crianças 90% delas são assintomáticas completamente assintomáticas ou tem uma doença leve ou moderada e isto se deve talvez porque elas têm uma resposta imune inatas iniciais robustas elas têm uma proteção talvez já conjugada e disposição sazonal de outros coronavírus diferenças na expressão da AC2 efeitos não específicos de vacinação então tem vários fatores mas eu queria também Carlos colocar antes também para discussão apareceu agora comprovadamente o primeiro caso de reinfecção aqui no Brasil então esse caso foi documentado foi feito o sequenciamento genético do primeiro vírus comparado com o segundo porém nós estamos aí com muita dificuldade no mundo inteiro de ter os critérios para você comprovar uma reinfecção existe os critérios que o CDC colocou para investigar casos com maior índice de suspeita de reinfecção e também colocou a questão dos testes genômicos de espécimes pareadas e colocou duas janelas para investigação uma de pacientes com mais de 90 dias após a infecção da doença inicial supõe-se que antes de 90 dias não haveria possibilidade de reinfecção porém apareceram alguns casos isolados com menos tempo então o CDC também criou uma janela de 45 a 90 dias após a infecção da doença inicial só que é muito difícil por exemplo quem vai fazer testes de sequenciamento no primeiro e no segundo vírus isso na prática isso não funciona ninguém vai fazer aqui no Brasil nem em lugar nenhum do mundo então é por isso que a gente tem poucos casos embora hoje o CDC ele está analisando além do teste genômico de espécies pareadas a possibilidade aonde puder ser feita a cultura viral eles analisam a possibilidade do RNA subgenômico a epidemiologia a história epidemiológica deste paciente e até respostas sorológicas se você tiver acompanhando este paciente em um determinado período então também não é de se preocupar muito não é uma coisa comum nós estamos hoje no mundo com milhões de pessoas infectadas e o número de pacientes que tiveram reinfecção é muito pequeno embora a gente tenha esse problema aí de que a gente não faz terte para detectar a reinfecção não chega a 30 casos que eu saiba exatamente então não é uma coisa tão importante mas as pessoas se preocupam e perguntam com muita frequência sobre isso é verdade eu acho que com 1 milhão e 600 mil pessoas que já pegaram isso na face da terra e nós vamos chegar a 2 milhões nos próximos meses que a vacina e a sua disseminação não vão chegar a todos os rincões a todas as latitudes de forma tão rápida eu acredito que ainda vão ter novos casos confirmados de reinfecção mas a gente está vendo que deve ser 0,01% dos casos ou menos não é doutor Bichard a Dilma diz o seguinte tive todos os sintomas de covid fiz o teste do cotonete e o exame de sangue deu tudo negativo de sangue deu 0,4 não entendi nada a gente ela teve todos os sintomas da covid então ela teve covid entendeu o teste negativo não exclui o teste do cotonete pode ter sido coletado precocemente ou tardiamente a gente não tem informação aqui pode ter sido uma má coleta pode ter sido um transporte inadequado e o teste que ela fez no sangue anticorpo também não é obrigado a dar positivo então neste caso aí ela teve todos os sintomas de covid o diagnóstico é covid independente dos testes de laboratório a Lia pergunta o seguinte uma pessoa sem sintomas nenhum para saber se teve contato com o vírus faz exame IgG é o melhor é o mais indicado ou faz anticorpos totais pelos anticorpos totais dependendo do fabricante você tem ali IgG IgM e dependendo do fabricante até IgA embora com a tarde você interessa a IgG ou anticorpos totais então isso é para diagnóstico tardio certo o Sérgio Goldoni os Goldoni tem um laboratório no interior do Rio Grande do Sul muito bom Sérgio estar aqui presente existe o PCR e o RT LAMP nós já conversamos sobre isso bem no início mas apenas para deixarmos claro o LAMP é o resultado mais rápido seria com mesma qualidade doutor Bichard olha o LAMP ele tem uma sensibilidade um pouco menor do que a sensibilidade do RT-PCR mas ele tem por exemplo uma especificidade maior do que 99% e uma sensibilidade maior que 80% mas ele é muito rápido e além do mais o escarro ele pode ficar na temperatura ambiente por 3 dias então ainda tem essa vantagem que isso é uma vantagem não deixa de ser numa pandemia para transportar para um lugar para o outro então ele tem menor sensibilidade mas tem altíssima especificidade ou seja um teste positivo é positivo mesmo confirmo o diagnóstico é um bom teste a Letícia diz que a preocupação é a vacina que será aplicada a partir de janeiro e sua possível interferência em testes sorológicos qual seria o melhor teste de IgG pós vacina doutor Bichard esta é uma preocupação que todos devem ter depois de 30 dias que você for vacinado e você quer fazer um teste sorológico para saber se produziu anticorpos vai ser o teste de IgG mas não é qualquer teste de IgG você vai ter que perguntar para o laboratório qual é a proteína que é utilizada no kit que ele usa porque tem kits aí com proteína N proteína P esses não vão servir pós vacina então tem que ser a proteína Spike né a subunidade S a proteína Spike esses é que são e que estão mais relacionados também com anticorpos neutralizantes então qual é a maneira então que a pessoa chega no laboratório e pergunta doutor Bichard porque o leigo não sabe dessas particularidades e às vezes a própria secretária ali na frente do laboratório não sabe informar né isso é verdade é hoje os laboratórios colocam no laudo mas também só vai saber quem fez né já vem no laudo qual é a proteína que está sendo utilizada então é perguntar no laboratório é o TERT utiliza a proteína Spike pronto usa é esse que vai servir e eu acredito que todos os laboratórios né vão se preparar para isto para ter um TERT que você possa utilizar no pós vacina doutor Bichard eu estou escrevendo aqui para o pessoal o seguinte teste de GG contra a proteína S entre parênteses Spike em inglês que é espícula isso vou colocar aí para vocês na tela foi aí vocês podem saber qual é o teste a ser feito então depois de ser vacinados para verificar se a vacina pegou né é isso mesmo é isso é isso mesmo a Rosa eu vou pegar essa doutor Bichard não vou tomar nenhuma vacina o que vocês acham eu acho o seguinte caso do seu direito Rosa Duarte a questão é que nós precisamos vacinar em torno de 60 a 70% das pessoas em uma dada população em dado país se não nós não temos imunidade suficiente dita de rebanho para que a epidemia vá embora se nós vacinarmos só 30% das pessoas de um país 70% elas são candidatos até a doença e disseminar o vírus e a epidemia vai adiante é essa a resposta então você pode não usar mas as outras pessoas que fazem parte da sua comunidade se pelo menos 70% fizer parte do grupo oposto ao seu elas indiretamente vão estar lhe protegendo o que é uma coisa boa então as outras pessoas vão lhe ajudar não teria problema agora se o contrário se 80% das pessoas tiver a sua posição a pandemia vai continuar no caso no Brasil porque a rosa aparentemente reside no Brasil talvez em Portugal ou em outro país de fala português então é muito importante que vocês tenham isso em consideração a famosa imunidade de rebanho que sempre se perseguiu alguns países queriam chegar inclusive a imunidade de rebanho natural deixando a pandemia correr solta como foi o caso da Suécia hoje sabemos se deram muito mal a Suécia está exportando pacientes graves me disseram hoje porque não tem condições de atender todo mundo da pandemia em UTIs não há leis suficientes no país para atender o grande número de casos então o que nós precisamos é uma boa vacina que estão chegando e que 70% da população do país realmente se candidatem a fazer a vacina de tal forma que nós tenhamos a imunidade de rebanho vamos adiante aqui Carlos eu queria fazer um comentário sobre isso claro por favor eu acho o seguinte nós temos que entender que vacinas salvam vidas que vacinas impedem doenças que vacinas numa pandemia salvam empregos e principalmente neste momento é o único combustível que a gente tem efetivo para salvar a economia mundial por outro lado a gente tem que ter também a consciência de que tudo que você colocou se a gente não atingir a imunidade de rebanho fica muito difícil e também entender e isto não vai ser difícil que alguns países vão vão exigir para uma pessoa entrar no seu território o o atestado de vacinação e isso pode ter certeza que vários países vão pedir para a pessoa entrar que tenha se vacinado que nem febre amarela hoje em dia como exige exatamente eu quando eu vou para alguns países saio aqui da Amazônia eu tenho que apresentar no aeroporto o meu atestado de vacinação de febre amarela então não é difícil eu ainda não vi ninguém falar nisto mas não é difícil no curto espaço de tempo o país dizer olha para entrar no meu território tem que ter o atestado de vacina ou vai vacinar quando entrar talvez nem deixe entrar porque a vacina como você falou não pega logo no início você tem um prazo para ela fazer efeito eu diria eu estou falando por mim nós estamos aí tem algumas vantagens Carlos que na minha visão está ocorrendo as três primeiras vacinas que começaram a ser utilizadas no mundo em vários países não no mundo todo desculpe elas são diferentes uma é por vírus inativo a outra é por RNA mensageiro né o mRNA e a outra por vetores então são três diferentes isso é muito bom o que é muito bom porque talvez no final de 2021 a gente vai saber qual teve melhor cobertura em determinada faixa etária qual respondeu melhor aí nós vamos ter uma ideia qual vai ficar ou quais ficarão no mercado então é um aprendizado né é a gente vê muitas pessoas a vacina que demorou mais tempo foram quatro anos e meio o mundo mudou a gente não tinha sequenciamento de nova geração o genoma humano foi totalmente descrito em 2003 já se trabalhava com RNA há mais de dez anos já se trabalhava com esta vacina embora nunca tenha sido aplicada nenhuma mas ela vinha sendo estudada há mais de dez anos para outro micro-organismo e com uma grande vantagem a gente tem que torcer muito para esta vacina de RNA dar certo por que torcer muito embora todas as dificuldades logística que ela tem porque se ela der certo ela vai poder ser feita no futuro outras que uma única vacina pode fazer cobertura para várias doenças infecciosas neste modelo de RNA eu estou muito otimista tomarei qualquer uma aprovada pela Anvisa sem nenhum problema essa de RNA mensageiro então nós poderíamos ter vários RNAs mensageiros conforme os distintos germes que estão nos atrapalhando nossa vida inclusive futuros é inexorável nós vamos ter outras pandemias também no futuro aqui eu tenho o doutor Bichara casualmente na tela o timeline quanto tempo levou para se desenvolver vacinas a polio levou 47 anos a hepatite B 16 anos a ebola 43 anos o HPV 25 anos e agora aqui SARS-CoV-2 entre 12 e 18 meses na verdade isso aqui eu acho que é uma média nós temos vacinas hoje com 9, 10 meses já sendo utilizadas aí na Inglaterra por exemplo então isso aqui realmente é um recorde mundial e que nos deixa realmente mais tranquilos nos deixa pensar que nós podemos sair o mais rápido possível e uma última mensagem sobre a situação que se coloca em relação às pessoas optarem por não fazer a vacina é claro que quem não fizer a vacina está exposto ao vírus né pessoal vocês podem estar hoje em casa vocês vão receber alguém amanhã aí assintomático mesmo daqui a um ano para azar de vocês gente que também não quis fazer a vacina e aí acontece por exemplo o que a Maria nos diz aqui Paulinho do conjunto roupa nova mais uma vítima que nos deixa e hoje eu recebi também a notícia de um atleta e o sujeito ele é alterofilista musculoso cara jovem em São Paulo também que faleceu na UTI com 90% do pulmão tomado ou seja quem não fizer a vacina é loteria é loteria não tem como dizer o que vai acontecer mesmo em pessoas normais e jovens então por favor tenho isso muito em consciência leve em consideração na decisão super informada que vocês vão ter converse com o médico de vocês se for o caso e tome uma decisão justa não só para com vocês como também para toda a comunidade e toda a população pelo menos é o que se coloca em termos científicos hoje em dia vamos ver uma outra pergunta aqui a Leila diz que teve tive covid no mês de março fiz o exame no mês de julho abril, maio quatro meses depois teste rápido deu positivo tem como pegar o vírus novamente eu acho que o teste rápido da Leila é esse de posto de gasolina doutor Bichard deu positivo a gente precisa saber é uma IgG é uma IgM entendeu a gente precisa de mais informações agora pegar o vírus novamente aquilo que a gente discutiu existe uma possibilidade existe mas é raro não é um evento comum uma outra coisa também que a gente precisava discutir Carlos eu não sei como é que está aí nos Estados Unidos vários trabalhos principalmente na Universidade de Oxford eles falam que um terço da população já teria imunidade celular que a gente chama imunidade cruzada com os outros coronavírus que circulam e que causam resfriado comum aqui por exemplo na minha região circula muito uma cepa a OC43 foi várias vezes já isolada no Instituto Evandro Chagas em pessoas com resfriado comum a gente tem uma sessão de vírus respiratórios que funciona muito bem e o que acontece eles dizem que essas pessoas esse um terço não vai contrair a infecção ou se contrair teria uma forma leve esse é um questionamento a outra é a seguinte existe testes comerciais aí nos Estados Unidos para pesquisar se o paciente tem ou é igual no Brasil só instituto de pesquisa existem painéis que se faz de vírus respiratórios que pega o sensicial respiratório que pega parvovírus que pega norovírus pega vários incluindo as quatro subespécies subtipos melhor dizendo dos coronavírus tradicionais esses que causam gripe comum então é um painel deve ter 12 ou 15 vírus diferentes que pode se pegar e que pode se fazer em circunstâncias e que o médico acha indicado porque por uma apresentação atípica de gripe digamos que a pessoa tenha só febre não tenha as manifestações tipo perda de olfato e paladar ou está apresentando um quadro de dores musculares com febre só um período do dia manchas na pele então nesses casos o pessoal faz não apenas os exames para a covid-19 mas já pede também esse painel e isso fica envolvido então o que eu não vi como comprovação e eu acho que não tem ainda comercial mesmo doutor Bichara é fazer os testes desses quatro subtipos de coronavírus que causam a gripe comum de forma independente que a gente possa como médico solicitar eu quero só os quatro coronavírus com esses nomes letras aí números que causam resfriado comum não tem laboratório que possa gerar esse tipo de resultado aqui no Brasil se utiliza um painel tem vários painéis com 7 14 agentes etiológicos tem um com 21 mas também como você falou é tudo junto mas é interessante porque custa caro em 3 4 horas você tem um resultado e isto é a grande vantagem de você estar no centro de excelência você ter um local que você tenha disponibilidade disto claro fazer o diagnóstico diferencial até porque existe um certo número de co-infecções na China eles disseram que era 5% ou seja o Covid-19 mais um desses outros vírus respiratórios o José Ricardo diz o seguinte no Brasil há dificuldades na testagem em grande escala por PCR existe recomendação do uso de testes sorológicos para investigação epidemiológica ou outro tipo de método? bem isso é verdade para investigação epidemiológica o melhor hoje é usar a IgG teste sorológico IgG ou teste sorológico anticorpos totais um desses dois e não usar o teste rápido então usa o teste de laboratório ou por quimio-luminescência que hoje é a grande maioria ou por ELISA então em vez de você ir para a rua furar o dedo das pessoas faz como Portugal como Cascais contratou diversos laboratórios e foi feito então o que é mais interessante Carlos é que dando atentário para isso o teste de laboratório ele é mais barato que o teste rápido porque você faz em escala você tem uma máquina que você coloca ali o material e a máquina faz o teste você não vai fazer de um a um então hoje talvez para uma prefeitura para um governo do estado é melhor ou implantar isso ou negociar com os laboratórios da sua cidade para coletar o sangue e fazer na máquina interessante quer dizer que o laboratório eventualmente pode fazer um preço bem camarada porque ele está fazendo testes de 100 em 100 de 200 em 200 em vez de um cada vez perfeito nós utilizamos hoje uma plataforma a TELICA 2 que foi a primeira da América Latina nós implantamos no laboratório a máquina ela pode fazer 4 mil testes por hora por hora é tudo automatizado a gente não precisa nem destampar tudo, nada coloca na máquina e você tem 4 mil testes por hora então não dá para comparar com o preço do teste rápido que é muito mais caro fantástico e você melhora a qualidade porque você usa um teste por quimilominescência utilizando a proteína Spike perfeito a Olga diz o seguinte pode-se fazer testes de antígenos em pessoas assintomáticas pode não é o recomendado mas pode a probabilidade de dar negativo ela é grande ela só tem valor quando positivo mas pode-se fazer sim a Gisele de Tubarão em Santa Catarina tenho receio que o percentual da reinfecção seja muito baixo porque não tem parâmetros que seria o PCR antes e depois para serem contabilizados de fato como confirmados o que que acha o grande o grande problema é que a OMS e o CDC não recomendam ninguém fazer um RT-PCR nos próximos 90 dias quem teve um teste positivo então eu tive um RT-PCR detectado positivo não está aconselhado eu fazer um outro nos próximos 90 dias por vários motivos aquele motivo de eu detectar vírus que não estão mais infectando fragmento de genomas não infectantes vírus envolvidos por células imunológicas então eu posso ter um teste falso positivo então não é recomendado então eu teria que ter realmente outra estratégia né com RNA subgenômico com uma curva sorológica com estudo epidemiológico deste paciente para a gente poder afirmar que aquilo se trata de uma reinfecção é bem difícil a gente confirmar somente pela clínica porque é o seguinte uma outra situação é que a gente sabe que os outros coronavírus eles sofrem o processo de persistência viral então muitos pacientes podem estar apresentando persistência viral o que é isso a pessoa está com covid o vírus para de se replicar e uma pequena quantidade de vírus ficou ali escondida entre aspas no organismo do paciente sintomas foram embora não tem mais febre não tem mais nada alguns dias depois esse paciente tem uma baixa imunidade esse vírus volta a se multiplicar volta a produzir sintomas e a pessoa transmite a doença isso a gente chama de persistência viral que é muito comum nos outros coronavírus e não é é difícil que isto esteja ocorrendo no Sars-CoV-2 até porque muitos pacientes dizem ah eu tive sintomas parou e voltou depois quer dizer ele teve uma recrudescência a volta dos sintomas então provavelmente a maioria dos casos pode ser persistência viral isso acontece também em outros vírus não é doutor Bichera por exemplo da varicela zoster ou do herpes zoster que é o mesmo vírus que depois de muitos anos baixa a imunidade e se manifesta com aquelas lesões na pele que o povo chama de cobreiro então quem teve contato com o vírus da varíola quando era pequeno faz a catapora como o povo chama e mais melhora fica curado mas o vírus fica incubado dentro do corpo então é um exemplo também similar a Letícia diz o seguinte o teste PCR da Abbott que vocês estão usando necessita cabine de segurança nível 3 doutor Bichara não não necessita não não é necessário qualquer espaço você pode utilizar não necessita nenhum cuidado em relação a isto pode nos dar uma noção do que é cabine de segurança níveis 1 2 3 4 doutor Bichara quando você trabalha com um vírus com potencial muito grande de infectividade e trabalha com vírus vivo cultura celular você precisa ter um ambiente que você tenha segurança que esse vírus não vai sair daquele ambiente então quando você trabalha com ebola por exemplo você tem que ter uma cabine de segurança 4 e assim por diante quer dizer você trabalha vai fazer um teste de neutralização pesquisar anticorpos neutralizantes trabalhar com vírus vivo então você precisa ter contenção você precisa ter a segurança de que aquilo não vai sair do ambiente já esse teste da Abbott ele não tem problema nenhum porque o cotonete vai direto no tubinho entra no aparelho não existe risco de contaminação doutor Bichara o senhor vai se vacinar realmente o pessoal está indeciso com certeza não tenho nenhuma nenhuma dúvida disto e qualquer vacina que seja aprovada pela Anvisa estarei me vacinando com toda certeza a doutora Cleia Bichara sua esposa especialista de renome mundial em infectologia vai se vacinar doutor Bichara com certeza também nós não temos dúvida disto a gente está esperando esse momento ansiosamente queremos nos vacinar sim e dar o exemplo de profissionais de acreditar na ciência e tem aqui no Brasil tem tido alguns problemas nós temos circulando nas mídias sociais Carlos vídeos de médicos desaconselhando a pessoa a se vacinar isso é um acho que é um desserviço inclusive tem um vídeo que circula e as pessoas ainda põem assim o maior infectologista do Brasil não recomenda o cidadão nem infectologista é isso está cheio nas mídias sociais a gente tem que ter muito cuidado com isto nós temos que entender que os cientistas por trás de uma vacina você sabe que ali não tem leigo ali só tem pessoas que estudaram muito e que estudam e que não vão comprometer seus nomes a empresa elas sabem o custo que isto representa se uma vacina dessa der problema você sabe o que vai ter de processo contra as empresas elas vão falir todas então isso não é brincadeira isso é uma coisa séria que a gente precisa entender como a ciência entende muitos outros a questão é porque também tem muita restrição aí a gente nunca viu pelo menos na nossa época nenhum um movimento antivacina antes de acontecer a vacina a gente vê para outras situações que tem aí mas nós nunca vimos antes de acontecer em parte as pessoas estão muito preocupadas porque é uma vacina chinesa as pessoas precisam entender a Sinovac e aí eu não estou defendendo eu estou contando história a Sinovac ela tem expertise de anos em vacina ela fabrica vacina da H1N1 que não é utilizada no Brasil mas é utilizada em outros países ela fabrica vacina da hepatite A da hepatite B então a gente tem expertise em fazer vacina vacina não é feita em qualquer lugar vacina é feita com cérebro com ATP com quem pensa então com quem estuda eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou me vacinar eu assino embaixo o que o doutor Bichar acaba de dizer tudo ipsis literis nós aqui também vamos vacinar só aguardar que a vacina seja disponível essa da Pfizer que começou hoje aqui como eu disse a vocês no início da live estará disponível para público acima de 60 anos que é o meu caso a partir de março abril então até lá temos que nos cuidar e enquanto não tiver imunidade de rebanho também temos que continuar nos cuidando não é o fato de uma pessoa um ouvinte nosso aqui fazer a vacina ou o doutor Carlos ou o doutor Bichar e está tudo resolvido na nossa vida não nós temos que manter todos os cuidados ainda por vários meses até que a casuística caia até que não tenhamos mais hospitais e UTIs lotados e isso nós vamos ter com certeza dentro de alguns meses eu gostaria de lembrar vocês inclusive assim colocando uma ênfase nas palavras do doutor Bichara que essas empresas nessa hora são muito sérias de fato vocês podem imaginar que é claro nós estamos em sistema capitalista as empresas visam lucro etc como a gente sempre ouve falar mas eles também têm essa responsabilidade com digamos a humanidade nessa hora da vacina nós estamos dando um remédio entre aspas para pessoas normais e essas pessoas podem ter parefeitos e ter problemas quando isso acontece esses laboratórios se retiram do mercado isso aconteceu essa semana passada com a GlaxoSmithKline que se não me engano na Austrália numa cooperação que foi feita usando um vírus do HIV atenuado ou morto o pessoal começou a ter anticorpos contra o HIV e isso poderia gerar uma desconfiança muito grande da vacina e eles simplesmente pararam de forma completa o desenvolvimento dessa vacina depois de bilhões de dólares já utilizados então não é que a vacina não funcionasse ela gerava anticorpos também contra a COVID mas tinha esse senão em relação ao vetor que eles resolveram utilizar infelizmente a Marina pergunta quem já teve a doença deve ser vacinado por último o que acha doutor Bichara tem que vacinar quem já teve a doença há dois meses atrás o CDC eles diziam que ainda não tinha uma resposta para isto mas agora já está bem definido que todos devem se vacinar eles não recomendam a pessoa se vacinar quando tiver com a doença com sintomas então eles recomendam que se esperem um pouco após o desaparecimento de sintomas pelo menos 30 dias mas já está definido que todos deverão se vacinar perfeito Regina RT-PCR positivo no 14º dia de sintomas ainda está transmitindo doutor Bichara ou se trata daquele problema de restos de vírus que esse exame pode identificar isso aí pode ser isso mas a gente precisa ter mais dados paciente qual é a idade é imunodeprimido não é quer dizer a gente precisa de mais informações porque está no 14º dia de sintomas a pessoa ainda tem sintomas que sintomas são esses são sintomas respiratórios tem febre febre é é é tudo diferente o fato de ter febre já muda tudo nosso raciocínio teoricamente uma pessoa como nós falamos transmite até o sétimo oitavo dia e tanto prova que a saída do isolamento é com 10 dias então cada caso tem que ser analisado separadamente ter maiores informações para a gente dar uma resposta mais concreta vocês estão vendo e ouvindo a resposta do doutor Bichara quando o médico é coerente e tem um conhecimento técnico de assim um cabedal muito grande sempre se analisa o caso do paciente cada um a luz da clínica a luz dos sintomas a fase em que está e com isso a gente pode então dar aos pacientes a informação fidedigna correta é o caso da Edna que fez doutor Bichara exame sorológico rápido primeiro testou reagente depois de 3 dias o IgG testou não reagente o marido teve sintomas de gripe deu positivo e ela pergunta qual eu devo descartar é exatamente o que nós vimos falando sobre testes sorológicos rápidos no início da live exatamente é muito difícil né nós desde o início da pandemia não foi desde aquela discussão que nós tivemos em março nós deixamos de levar em consideração teste rápido para manejo de pacientes então quando temos qualquer resultado de teste rápido a gente não leva em consideração para manejo porque a quantidade de falsos positivos e falso negativo foi muito grande rapidamente durante o mês de abril três colegas médicos fizeram teste rápido era o que tinha naquele momento e deram positivo IgM e IgG para os três o que eles fizeram naquele momento eram 14 dias de isolamento e eles ficaram os 14 dias e depois voltaram ao trabalho quando eles voltaram ao trabalho todos os três pegaram covid e um foi parar na UTI então eram resultados falsos positivos então a gente tem falso positivo falso negativo reação cruzada com fator reumatoide com dengue então o paciente tem só dengue pode fazer um teste rápido e dá o resultado reagente e dá o resultado de covid reagente e ele tem dengue então é muito difícil quer dizer a gente teria que abandonar no Brasil essa questão de teste rápido para manejo de pacientes você vai usar o teste rápido para que então para inquérito epidemiológico e aí vai ter um erro vai mas não vai afetar a questão do paciente mas não para manusear paciente apenas para confirmar doutor bichara fabiola pergunta como saber se está com anticorpos pós-covid qual é o exame a ser feito então no laboratório eu faria sorologia exclusivamente para igg uma opção de fazer anticorpos totais também um dos dois testes perfeito a Letícia pergunta algo parecido quantos dias após a vacinação para indicar a pesquisa de igg ao paciente caso mesmo queira fazer igg a recomendação é após 30 dias da segunda aplicação da vacina todas essas que estão aí as que já foram lançadas elas todas são de duas aplicações só tem uma delas que está sendo ainda estudada que será uma única aplicação perfeito a Rosane pergunta gostaria de saber das vacinas fabricadas qual das que não tem o vírus vivo nenhuma delas tem o vírus vivo não é doutor Bichara dessas que estão aí nenhuma uma é vírus inativada outra é RNA e a outra é vetor perfeito erros cometidos pela Anvisa em autorizar exames laboratoriais ineficientes não pode ocorrer com vacinas ineficientes e inseguras houve isso doutor Bichara da Anvisa autorizar exames ineficientes ou simplesmente foi uma coisa emergencial bem aí é diferente o que aconteceu como a gente estava em plena pandemia todos os testes que chegaram na Anvisa e você Carlos tem experiência de como aprovar um produto na Anvisa você sabe que é demorado às vezes seis meses um ano você pede o registro eles vão fazer uma visita na fábrica como eles foram agora na China então como era pandemia o que a Anvisa resolveu todos os testes foram liberados nenhum foi feito teste pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde então libera todos e depois eles foram fazendo vacina é diferente por que que é diferente porque elas estão sendo testadas teve a fase 1 a fase 2 a fase 3 e somente com os resultados das três fases é que uma vacina será aprovada ou não então é bem diferente a vacina do teste perfeito o Luiz pergunta se foi comentado vacinar ou não os IgG reagentes imagina que ele se refira a pessoas que tiveram a doença testaram agora e estão com a IgG positiva ou até os assintomáticos que por algum motivo fizeram o teste existe a recomendação de vacinar todo mundo quando a gente diz todo mundo é óbvio que nesse primeiro momento as grávidas não podem ser vacinadas as crianças não são vacinadas porque não nenhuma vacina foi testada em crianças ou em grávidas agora mesmo a Associação Americana de Pediatria mandou uma carta ao governo pedindo que teste as crianças e a Pfizer já está recrutando crianças de 12 anos só a partir de de 12 anos para frente um outro estudo então exatamente não será agora e vários desses fabricantes já fizeram a parte de testes de fase 3 portanto com um número de população de pessoas bastante grande em idosos que representam o fator de risco dos mais importantes então por isso aqui nessa primeira fase de 21 milhões de pessoas vacinadas em primeira e segunda dose com a vacina da Pfizer que iniciou hoje é justamente em pessoas que trabalham em hospitais em clínicas pessoas de primeiros socorros e o pessoal que mora em lares geriátricos idosos que estão institucionalizados que representaram até agora aqui em termos de mortes nos Estados Unidos 30 a 40% das pessoas que vieram a falecer é um índice muito grande de fato a Adriane pergunta se a pessoa for assintomática pode tomar a vacina eu diria que deve né doutor Bichara perfeito isso mesmo isso mesmo vamos adiante aqui algumas perguntas são repetidas esses exames de farmácia são confiáveis estive com uma pessoa positiva fui fazer exame na farmácia negativo deu ficar tranquila por enquanto ou não pergunta Marisa se ela teve contato com uma pessoa positiva não é teste de farmácia nem teste eu não chamo teste de farmácia não é teste rápido nenhum teste sorológico ela deve fazer neste caso é teste viral ou seja se ela teve contato com uma pessoa positiva ela tem que fazer entre o quinto e o sétimo dia um teste de RT-PCR é esse teste que vai indicar se a pessoa está ou não infectada perfeito o Sérgio Goldoni pergunta qual vai ser o tempo entre a primeira e a segunda aplicação de vacina varia muito Sérgio depende da marca essa aqui dos Estados Unidos está sendo aplicada agora depois de três quatro semanas se não me engano é quatro outras são de três semanas e tem vacinas inclusive que não precisa segunda aplicação estão chegando aí a da AstraZeneca por exemplo não precisa segunda aplicação facilita muito a logística e não se perde a segunda aplicação porque sem a segunda não se chega a ter uma proteção perfeita é o que se imagina hoje em dia a Letícia pergunta se sabe se já o nível de GG que seria protetora tipo como temos no anti-HBS acima de 10 mil diz ela não nós não temos isto e uma outra coisa que a gente precisa também deixar claro é que nós não sabemos se esta IGG que é produzida se ela é neutralizante então teria que fazer teste de neutralização e nós não temos comercialmente esses testes foi lançado um recentemente mas qual é o problema se ele der negativo não exclui se ele der positivo ah eu tenho anticorpos neutralizantes ok por quanto tempo então não adianta o que a gente tem que fazer é o seguinte teve covid ok eu vou continuar me protegendo utilizando as medidas protetivas recomendadas até a vacinação vacinou vou continuar usando as medidas protetivas até as autoridades de saúde de cada país de cada estado dizer que não precisa mais usar então a gente vai receber essa informação a população será informada quando chegar a hora de dizer olha ninguém precisa mais usar máscara isso o mundo inteiro vai falar nisto estamos aprendendo como desde o primeiro dia da pandemia lá no dia primeiro dois de janeiro quando acordamos do Réveillon ficamos sabendo que tinha alguns casos de uma pneumonia meio atípica na China e que os dados não estavam muito claros e infelizmente isso gerou toda uma circunstância de desconfiança com tudo que vem da China nesse momento em relação a covid-19 doutor Bichara chegamos ao final da nossa live aqui do nosso papo agradabilíssimo como sempre grande prazer em lhe rever de poder conversarmos de podermos dar essas instruções tão importantes sobre laboratório caímos um pouco na vacina que é o assunto do dia é claro mas que tem a ver também de alguma maneira com os testes de laboratório e a sorologia eu acredito que o pessoal ficou satisfeito com a nossa live eu agradeço muito aos ouvintes que participaram como sempre e que estão prestigiando o nosso canal aqui também no Facebook convidei aí vocês vocês viram que passou o banner várias vezes convidando a fazer parte do clube covid-19 no Facebook onde tem várias instruções deixem o like aí porque o algoritmo do YouTube exige de certa maneira que para as lives serem vistas por um público maior e se informarem portanto de forma mais aprofundada sobre esses temas da pandemia que tenha mais like no canal não é pra mim pessoal é que na verdade é uma certa recompensa a mim aos convidados o doutor do Chara que a live seja bastante vista porque o nosso esforço aqui em bem informar vocês como médicos que somos e dentro do nosso juramento hipocrático desde o dia que nós nos formamos há muitas décadas atrás né doutor Bichara o microfone aberto para suas declarações finais eu gostaria de dizer para os colegas que estão assistindo e se quiserem a aula sobre diagnóstico laboratorial da covid quase tudo que nós conversamos aqui está disponível no meu instagram bichara davi podem baixar a aula está lá e dizer Carlos da nossa preocupação com o pós-covid nós estamos aí já identificados 98 sintomas diferentes desta doença e essa preocupação acho que no momento agora a preocupação é o pós-covid e vacinação e também dizer que nós já conversamos né antes para no dia 28 não é isso nós vamos fazer uma live que muitas pessoas estão pedindo sobre os exames de acompanhamento na covid ou seja todos os testes que são utilizados como hemograma os testes de coagulação enfim tudo que a gente pode utilizar para acompanhar um paciente que esteja com covid 19 muito obrigado uma boa noite a todos estaremos sempre à disposição uma lembrança excelente doutor bichara já se adiantou aqui e lhe agradeço por isso em duas semanas exatamente 21 horas de novo aqui no canal nós vamos ter o doutor bichara falando então sobre os exames complementares que são utilizados seja antes do hospital no hospital e na UTI tanto aqueles que servem de acompanhamento de rotina como aqueles que indicam fatores de risco gravidade quando anticoagular quando não anticoagular se existem outras complicações acontecendo como falência renal de outros órgãos o doutor bichara vai nos dar então o prazer da sua visita aqui novamente e nós vamos saber e complementar todas essas informações da parte de laboratório doutor bichara os ouvintes meu boa noite muito obrigado nos vemos em breve não esqueçam da live é o meio dia sexta-feira próxima direto de Portugal grande abraço a todos e não esqueçam da